Eu não sou da rotina, quero é mais champanhe pra estourar com essas meninas Elas tão com fogo na roupa, hoje essa suíte acorda a vizinhança toda Fala galera, beleza? Então, nesse vídeo aí eu vou... Tá fazendo o vídeo da suspensão aí que eu prometi pra vocês Vou... Deixar bem claro aqui Que todas as informações que eu passar aqui Vai ser baseada na experiência que eu tive com essa suspensão no meu carro Eu não sou nenhum experto no assunto, não mexo com suspensão nem nada Apenas vou relatar aqui, né? Tô mais ou menos há uns 6, 7 meses com essa suspensão Então tudo que eu falar aqui vai ser baseado no meu carro Algumas informações aqui eu vou... Que eu vou tá passando é pra geral Não é só do meu carro é pra geral Então, primeiramente aí eu vou tá mostrando a minha suspensão O que que ela tem Como que funciona E depois eu vou tá passando pra segunda parte Que eu vou tá falando de... Pra quem quer montar uma suspensão A A Vou tá dando umas dicas aí Falando os cuidados que tem que ter com a suspensão também Porque não é só colocar a suspensão e... E acabou por ali Suspensão A... Suspensão A exige manutenção E alguns cuidados aí E até o final do vídeo eu vou tá passando tudo pra vocês aí, beleza? Então vamos lá ver a suspensão Então, primeiramente aqui O que eu uso de bolsa, vamos lá Primeiro, não sei se vocês vão tá conseguindo ver aí As bolsas dianteiras Elas são umas bolsas reta Elas são umas bolsas da Tebão Pra quem não sabe Minha suspensão é uma suspensão de meia polegada Que é a rápida Na frente, então, eu tô usando bolsas retas Na traseira Eu já uso essa bolsa cônica Depois eu vou tá explicando a diferença entre elas aí Não sei se vocês vão tá conseguindo ver Ela já é uma bolsa mais alta Vou tá baixando aqui A bolsa cônica é o seguinte Vou baixar ela Como vocês podem ver aí É uma bolsa que não esmaga a borracha A dianteira A dianteira, se baixar Como ela na traseira tava meia torta Desculpa a bagunça aí O carro tá bem bagunçado Mas eu vou tá arrumando ele agora Deixa eu ver se eu acho a bolsa aqui Que rasgou Uma foi essa Foi essa Então, como ela tava trabalhando torta Ela acabou Meio que rasurando aqui Na hora que o instalador Foi colocar essa suspensão Ele não posicionou muito bem A parte do furo Ela vai dois parafusos aqui Um em cima e um embaixo Que já tá no lugar da outra lá E quando ele instalou Ele não posicionou muito reto Ele ficou torto Aí toda vez que o carro descia Esmagava a borracha Por quê? Porque essa bolsa Ela é de base reta Ela não é uma bolsa cônica A outra, como vocês puderam ver Ela tem uma base mais Ela tem a base cônica Que quando a bolsa esvazia Ela cobre a base E essa não Ela já esmaga borracha com borracha Então essa é a diferença aí Da bolsa cônica para a bolsa reta Então vamos lá Vamos para a segunda parte aqui Ela é uma suspensão de bloco Ela é composta por dois blocos Essa minha suspensão Ela é individual Independente Então aqui são mangueiras de 12mm Que são a de meia Desculpa a bagunça aí galera Que está meio bagunçado aqui Meio não Está muito bagunçado Mas Eu não ligo muito assim Porque eu não fico abrindo porta-mala Para mostrar para ninguém Então Tem muito problema Então é uma suspensão de bloco Aqui comando a frente Dianteira direita Dianteira esquerda E aqui a traseira Essas mangueiras aqui Vai lá para os relógios Lá atrás Eu não sei se vocês vão estar conseguindo ver Tem uma bateria meia caída ali Que é a bateria que eu uso para o som É a mesma que eu uso para acionar o compressor Está lá escondidinho o compressor E aqui o cilindro E eu uso o filtro Porque como esse cilindro é de ferro Ele acaba oxidando por dentro Devido a água A sujeira que vem de lá Para aqui no filtro Para não passar para as bolsas Nem para os blocos E para aqui Já faz um tempo aí que eu não limpo Não suja muito Como vocês podem ver aí Mais água mesmo E esse filtro é muito importante aí Porque se tiver ligado direto Passa água E passa sujeira E acaba travando A solenoide aí E aí já sabe né Aí não sobe nem desce Aqui dentro Na parte da suspensão Essa minha suspensão Ela veio com controle de longa distância Que é um controle da JFA Eu acho que se eu não me engano Ele alcança 250 metros Para poder usar ele Tem que digitar o código Para cima Para baixo Para baixo Para cima Aí consegue Usar ele Aqui ela tem a opção de Baixar a traseira Baixa a dianteira Sobe a dianteira Sobe a traseira Aqui levanta o carro Por completo A frente e atrás Aqui baixa a frente e atrás E aqui Ele sobe a dianteira Baixa a dianteira E sobe a traseira É invertido Esse aqui eu nunca usei Então eu não sei muito bem dele E esse daqui É para ir controlando os carros Por estágio O da Aquele controle A system Ele tem o Os três estágios né Deixa eu fechar a porta aqui Ele tem os três estágios Que é Tem a altura mais baixa Né Aí tem a altura 1 A 2 Que é para andar no dia a dia E a altura 3 Que é para poder Estar passando em obstáculos Né Essas coisas Subir calçada Esse daqui Já não tem as suas funções A única função Que ele tem é essa Ele sobe por estágio Você aperta Eu vou apertar aqui Para vocês verem Ele vai descendo por estágio Sobe Cada vez que ele sobe Ele desce mais um pouco Se segurar aqui Ele vai descendo automaticamente Mesma coisa Funciona nesse botão aqui Eu não sei se Vou tirar aqui da cabeça Eu não sei se vocês vão estar Conseguindo ver bem Que essa câmera Não filma muito bem Estiver meio escuro Aqui é o mesmo esquema Para funcionar Faz o código E depois usa Ele depois de mais ou menos Uns 15 a 20 segundos Ele já bloqueia Aí tem que fazer de novo É mais uma questão de segurança Porque se de repente Está mexendo no carro E está com a chave no bolso Já aconteceu isso comigo De eu estar mexendo lá E de repente Imprensa aqui Junto com a chave Imprensa o botão E o carro pode Descer aí De repente você está com a mão lá Sobre o paralama ali E acaba causando acidente aí Aí a pessoa pergunta aqui Esse controle não é de som Tem o da JFA próprio Para som também Esse daqui não Eu vou mostrar aqui Para vocês atrás Ela é uma centralzinha bluetooth Está vendo? Ela é presa por velcro Ela tem essa fita Aqui dá para passar por dentro Mas não desmontei ainda Para mim não vejo problema Também de passar por aqui E ela comanda a suspensão também Sobe dianteira Desce dianteira Sobe traseira Desce traseira Aqui sobe por inteiro E aqui desce por inteiro Então é isso A suspensão É uma suspensão simples Não tem nada de exagerado Não é um projeto hardline Uma suspensão básica aí Para quem está Quer colocar a suspensão lá A minha suspensão Ela está com aquelas mangueiras de PU A melhor mangueira Eu vou no próximo vídeo aqui Eu vou estar explicando aí direitinho Para vocês Porque senão vai Acabar Eu falando nessa parte aqui Eu vou deixar para falar na próxima aí Está explicando aí A diferença das bolsas aí Está falando da bolsa gomada também E explicar sobre essa mangueira aí também Beleza? Deixa baixo que a noite passada o trem rendeu E foi desande até quando o dia amanheceu Deixa baixo que rolou na banheira do hotel Se perguntarem se confirma